Modelos, somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças, é o caminho certo. Rua São Francisco, mil duzentos e noventa e três, no centro de Arapiraca. O telefone é o trinta e cinco, vinte e um, cinquenta e nove, quarenta e dois. A Medicentro, sua clínica de oftalmologia e medicina avançada do Dr. Sam Mike Lopes, médico especialista em cirurgia de catarata, retina, glaucoma e todas as doenças relacionadas à visão, está em pleno funcionamento. A Medicentro, dispõe de um espaço amplo e aconchegante, equipamentos modernos, onde você realiza a sua consulta e todos os exames necessários. Medicentro, o diagnóstico preciso da sua visão. Rua Fernandes Lima, duzentos e setenta e quatro, no centro de Arapiraca, com os telefones. Trinta e cinco, vinte e dois, trinta e quatro, vinte e quatro e nove, nove nove zero zero, quatorze quatorze. O que é que a Santana tem? Cama, pete e banho? Tem. Moda, homissex? Tem. Obre de eletrodomésticos? Vente barato como ninguém? O que é que a Santana tem? Atenção, a Santana Center e a Gazin fazem, dias dezessete, dezoito e dezenove de fevereiro, o maior feirão de colchões da história, de Major Isidoro e Batalha. São duas carretas com mais de mil e duzentos colchões, com até cinquenta por cento de desconto, em até quinze vezes sem juros. Eu falei, até cinquenta por cento de desconto, em até quinze vezes sem juros. E mais, estamos autorizados pela fábrica a cobrir qualquer oferta de qualquer loja do Brasil. Mega Feirão Santana Center Gazin, o melhor colchão do Brasil, pelo menor preço do Brasil. Exclusivo para a loja de Major Isidoro e Batalha. Grupo Santana Center, muito mais Alagoas, muito mais você. A partir das quatro horas, já estou de prontidão. Do a minha cagadinha, me lavo com água e sabão. Depois vem uma mijadinha, em seguida a pequenininha. Soco na samba, canção e... Pra você, ouvinte e amigo, um abraço apertado. Do vem a viscorrer, do locutor derrubado. Desse artista de circo, que também foi deputado e... Gostou, hein? Do gritinho de guerra, hein? Do aboio. Pois não, e faz assim toda de manhãzinha, quando a gente se levanta pra trabalhar. Primeiro, se agradece a Deus, né? De joelho, né? E depois a gente chega de junto. Aqui, pra quem não sabe, Nenor, você sabe o que é isso, Nenor? Um berrante. Aqui é um berrante, eu ganhei de presente, um berrante, tá entendendo? Só não sei assoprar. Quem assoprou aqui foi aquela bichona que teve aqui, aquela influência digital. Influência digital. A Priscila, né? Ela, quando botou aqui, aí botou a boca aqui, aí botou aqui no boquete, aí, ó, aí tu... Eu não sei, não, apitar nessa fuleiragem, não. Mas eu vou aprender. Brevemente, você vai ver o Alves Correia no berrante. Bom dia, minha gente. Ô, meu filho, bota ali, vá, pra não... Obrigado, viu? Muito bom dia. Olha. Nessa, pronto, tá certo. Eu espero que você tenha vivido um final de semana muito gostoso com a sua família, né? E que, a partir desta segunda-feira, nós tenhamos uma semana todinha de muito trabalho, que tem que ter o trabalho, né? E de muita coisa boa, abençoada por Deus, nas nossas vidas, né? É ou não é? Hoje, inclusive, são 10h12, hoje é o dia 7 de fevereiro. Hoje, meus amigos, esta segunda-feira, em que nós vamos ter... Aliás, já estamos tendo, desde logo cedinho, desde as primeiras horas de hoje, uma movimentação pesada. E tende a se fortalecer mais ainda durante o dia todo aqui na cidade de Arapiraca, porque é assim que acontece no dia de feira livre. Pois bem. E eu, inicialmente, quero dizer para você que o meu desejo, o desejo desse pessoal que faz aqui o programa com a gente, os nossos desejos são de quê? Você tenha sucesso, ou vendendo ou comprando aqui na nossa feirança. E tudo com as bênçãos de Deus. Está entendendo como é que é a história? Porque se não tiver com as bênçãos dele, aí não está com nada, não. Pois bom, hoje é dia nacional do gráfico. Eita! O gráfico, o gráfico é aquele profissional que trabalha com a impressão de materiais de vários tipos. Revistas, jornais, livros, panfletos publicitários, cartazes, notas fiscais, etiquetas, canivetes e etc. E ainda tem também, até papel higiênico. Papel higiênico, o pessoal trabalha com... Você já viu, Nen, papel higiênico? Papel higiênico personalizado. Personalizado. Botaram a cara do Wanderlei Cardoso uma vez, ele deu para o final. Pense no problema que deu. Você vai desenrolando o papel, passando na bunda, e o que você passava na bunda, lá naquela matéria, era a cara do Wanderlei. Aí ele diz, porra, bicho! Porra, que sacanagem, porra! A minha cara na bunda desses filhos da... Complicado demais, muito complicado. O gráfico, de vez em quando, faz esse negócio por aí. Faz, faz, faz. Mandou imprimir, ele imprime na hora. Mandou, pagou para imprimir, aí ele vai... Tu pagou, se vire. Aí eu sei que o Wanderlei Cardoso estava cheirando a bunda de muita gente por aí. A bunda cagada. Então, o nosso grande abraço para... Inclusive, Nen, eu já fui, eu já fiz parte. Eu era tipógrafo. Na época em que a gráfica ainda estava engatinhando na tipografia, eu trabalhei como tipógrafo. Tipógrafo. Trabalhava com o tipo 8, com o tipo 12, com o tipo 6, com o tipo 10. Foi no jornal. No jornal O Apóstolo. O Apóstolo. Lá da cidade de Penedo. Eu trabalhei para caramba, rapaz. Eu trabalhei para caramba. Pois é, graças a Deus, ele me deu essa disposição e eu cheguei de junto. Ainda estou por aqui aperreando o povo. Hoje é dia nacional de luta dos povos indígenas. Também. Hoje ainda é dia de Selene, deusa grega da lua e também da magia. E hoje é dia de São Ricardo. Pois é. Então, eu quero cumprimentar todos aqueles que seguem as orientações do santo São Ricardo. Beleza. Que com a força de Deus, ele chega ali junto dos seguidores dele, né? Pois é, bom. Então, hoje é dia também de muita gente estar aniversariando. Hoje, 7 de fevereiro do ano de 2022. Para você, feliz aniversário. Longa vida. E com Deus sempre na causa. Eu sempre boto Deus porque não tem outro. E ele é quem manda mesmo no pedaço, onde a gente vive. Aliás, ele manda em tudo quanto a gente pensar. Para quem você quer enviar? Também. Eu queria enviar para Deus, mas ele não recebe. Aqui não, através de telefone não. Ele recebe através de pensamento a sua mensagem. Bom, e é dia também de agradecer a ele. Pela vida que ele está dando para nós. Neno, como vai? Bem, Alves. Bem, graças a Deus. Final de semana foi bom para você? Bom, bom, bom. Retornando aí completamente descansado, né? Estamos de volta. Mas, Neno, você está abrindo a boca. Olha, Neno, você está complicado aí. Não, mas é medicação. Tomando medicação. É medicação, é. Vá para os cabaré que dá problema, viu? Não, não, não. Não vá misturar as coisas, não. Os cabaré dão um encontro, é uma contraindicação da pele. É verdade, é verdade. Eu quero gozar. Mas eu tomo várias medicações e tem algumas que dá, sim. É sonolência? Dá, dá. Tá certo, tá beleza. Tá bom. Meu amigo, minha amiga, agora nós vamos cantar os parabéns para o pessoal que está fazendo aniversário. Por favor, a banda derrubada, bota aí a banda derrubada. Todo mundo, venha para cá. Bora, bora. Mais alto. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos devido. Mais alto, mais alto. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos devido. Parabéns para todos que estão fazendo Idade Nova hoje. Pois bem. Agora, atenção. Ô, meu bichinho, ô, minha bichinha, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, que o calor está grande aqui na Arapiraca. E agora nós vamos para as manchetes do programa da gente de hoje. Atenção. Meu amigo, repare bem como foi a história, né? Discussão no trânsito gera briga em frente a um bar. Ó, homem que exibiu órgãos genitais em via pública de Arapiraca é preso. Ainda tem isso aí, né? Já? Acontece, acontece. Os caras estão mostrando a biloura, rapaz, no meio do povo, balançando. É brincadeira. Daqui a pouquinho, você vai saber dessa história. Foi preso também um cara que após agredir a esposa com a pistola, tentou fugir e ferir um policial. Olha, bicho brabo da boba serena, hein? Se deu mal, se deu mal. E foi? Se deu, que a polícia perdeu. Daqui a pouquinho, nós vamos saber, tim, tim por tim, tim, dessa fuleiragem aí. Jovem que conduzia cinquentinha morre em acidente na L220 aqui na Arapiraca. Eita, meu Jesus, carreta, tomba e populares saqueiam carga de alimento. Diz que era bolacha de sua pé. Bolacha que é bolacha para 10 anos. Biscoito com força. Biscoito com força para o pessoal comer. Uma briga. Repare bem, viu? São 10h20 agora aqui em Alagoas, onde nós estamos. A TV Ops, o programa derrubado. TV Ops, canal 10. Inclusive, nós já estamos no Instagram, já estamos também no Facebook e ainda estamos no YouTube. Pois é, é por isso que eu digo, esse programa derrubado, mas faz uma zoada da boba por esse meio de mundo afora. Pois bem, uma briga da boba serena em frente a um bar na área central da Avenida Deputada Sessi Cunha, aqui pertinho do prédio da TV Ops. A Avenida Sessi Cunha é uma das avenidas mais importantes da Arapiraca. Essa briga, meus amigos, chamou aí, cacete, chamou a atenção na noite do último sábado, dia 5, de quem passava pela região. Populares que estavam nas proximidades filmaram o momento das agressões. Segundo informações do portal Jáé Notícia, a discussão ocorreu por causa de um acidente de trânsito. Os envolvidos estavam bebendo quando um bateu o carro em outro veículo. Aí começou a discussão, eita, fuleiragem vai, fuleiragem vem e o fato ocorreu por volta das 10 horas da noite. Em imagens repassadas, um condutor sai em um carro grande fazendo manobras e logo em seguida outros dois são flagrados agredindo um homem. As identidades, pode não ser, ali tem a placa, mas eu não estou enxergando não. A minha visão é pouquinha demais. Ó, 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 o carro, tá entendendo? Eita, meu Deus do céu. Narapiraca, a gente tá vendo essas coisas. Pode? E outra. Com cachaça no meio. Isso. Caixa, ó, ó. Ah, é, 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 tá, coisa lenda. Se fosse eu, aí, leitura pouco e dinheiro pouco também. Aí a manchete era mais assim. Alves Correia. Bote o fundo pra dar mais tara. Alves Correia. Levam a surra da peste. Ah, depois que deu uma trombada num veículo que tava parado em frente a um restaurante. E lá e vai, viu? E outra, Bebospedio. Beb... E o radialista. E agora, comunicador de televisão. Bebospedio. Era mais ou menos assim, era mais ou menos assim. Não era não, Nenor? Era, era. E outra, todos os sites... Divulgavam. Estavam publicando, divulgando. Manchete de capa. É. É brincadeira. Agora, aí, ninguém divulgou o nome de nada, aí. Ninguém sabe quem é quem. Só divulgaram o nome da avenida. Ceci Cunha, que inclusive já morreu. Deus a tenha. Se tivesse viva, aí não dizia. Não. Morreu, foi em uma avenida aí. Tá entendendo? É complicadíssimo demais. Mas, ô, Nenor, aquele carro ali, aquela... Tá parecendo com o carro do Hélito. A caminhonete ali, branca. É perigoso demais. O Hélito, será que é o Hélito ali naquela caminhoneta? É não, é não, é não. É. Olha a esculhambação da pô. Isso é... Nenor, naquele carro não é do Hélito, não? É não, é não. É só parecido. Nada a ver. Mas, rapaz, olha, onde existem pessoas da alta sociedade, aqui de Arapiraca, numa esculhambação dessa aí, parece até que estão num cabaré, né? De segunda categoria, numa rua, né? Mas, tudo gente, tudo gente que se diz é médico, é empresário, não sei o que, porque não sei o que, e não é esculhambação da peste dessa aí. É muito complicadíssimo demais. E aí, a gente não tem a identificação daqueles que participaram dessa merda aí, que tinha que dizer nome titim por tintim, né? Mas, eu, um dia, quando for gente aqui, se eu ficar por aqui, o programazinho derrubado vai contratar repórter investigativo, entendeu, Nenor? É porque o Walter é da televisão, não é do programa derrubado. Mas, se der certo pra mim, como tá dando, teremos um repórter investigativo pra dar nome aos bois! Que não pode ficar assim, não. Esse negócio aqui de tá, ah, foi, olha, uns caras, o homem, é, 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 isso aí pra mim é pedido, é pedido. Tem que divulgar, ah, mas a polícia não pode, mas o investigo, o repórter investigativo pode. Que o cara, é, 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 ele não pode inventar a história, mas se houve a participação de fulano e de ciclano, tem que ser dita. A polícia não pode dizer não, porque é lei, não pode identificar, mas o repórter pode. Tô mentindo, Nenor? Tá não, ósseo, tá não. E se aparecer algum processo, tem também advogado pra combater o processo que vem de lá pra cá. Isso, é pra isso que existe advogado. Tem o de lá pra cá e tem o daqui pra lá, pra se defender. É ou não é, Nenor? Isso. E dizer que o jornalista tem o direito... Liberdade de imprensa. Sim, a liberdade de imprensa, onde é que tá? Onde é que tá essa porra aqui? Que ninguém pode divulgar nome de nada. Tô muito bom não, viu, Nenor? Que é isso, meu filho, calma. Que é isso, olha aqui, depois eu lhe mostro. Filho de Ucrânia, qual é a calma? Depois eu vou acender uma vela pra você, o Gene Balanceda. Você viu a voz dele aí? Atenção, proprietários de automóveis. Eu tenho um recadozinho especial de Regis Autopeças, pra você que tá vendo eu aí agora. Acompanha aqui, chegue. Bota aí dentro, bota aí, bota aí. E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados, de todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças. É o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 3521-5942. Pronto! Falamos assim, exatamente, das qualidades e do que Regis Autopeças tem pra você. Viu? Pois é, e o precinho lá embaixo? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o movimento que fizeram na estrada, que dá acesso à mineradora Vale Verde. O povo que mora lá na região tapou a estrada. Foi hoje. Hoje. Agora, o povo tapou a estrada, o pessoal, devido aos estouros constantes. Tem, 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 que esses estouros estão causando rachaduras, desmantelho, desmantelho. Susto nos animais, principalmente nas vacas grávidas, nas vacas que estão, como é que se chama? Gestantes, né? Gestantes, tal. E as bichinhas com estouro, tem até com medo. Bota o bezerro pra fora e sem estar em tempo o bezerro termina morrendo. Segundo o relato que eu ouvi de moradores. Crianças nas escolas assustadas. Porra, bicho, aí é sacanagem. Aí é fuleiragem. E outra coisa, viu? Esse negócio de estar fechando a rua também, eu defendo que o pessoal faça movimento. Agora é no lugar certo. Na porta da mineradora. Pra não deixar e nem sair, nem sair, nem entrar. Aí tá certo. Agora no meio da rua, pra impedir as pessoas de ir e vir. Pessoas que não tem nada a ver com a merda. Aí nem não... E outra, sabe de outra? Não se resolve nada. Não tem ninguém da empresa que esteja sofrendo. Isso aí tem que ser feito, sabe? Eu já tô entrando aqui nas informações. Que eu tô com essa porra na minha cabeça. Eu tô aqui mudido com esse negócio aí. Meu amigo, olha, em um pingo de gente, isso aí não tem futuro, não. Isso aí não tem futuro. Só atrapalha o povo, indo e voltando, só atrapalha o povo. Agora eu duvido que aí tenha se chamado a atenção de alguém da mineradora. Tem que fazer isso aí na porta da prefeitura. Ou então na porta dos vereadores. Que aprovaram exatamente esse processo, esse projeto pra que a mineradora esteja trabalhando aí na região. E fazendo essa zoada que vocês estão convivendo com ela. Olha, é o seguinte, tem que fazer movimento. Agora também sem esculhambar e sem derrubar nada, né? Na Câmara Municipal, lá de Craibas, na prefeitura, porque a prefeitura tá ganhando dinheiro de imposto. Tá nem aí pra esse negocinho aí, essa besteira. Isso aí é uma besteira. Olha o tanto de gente que tem lá. Pense no movimento pedido. Fraco. Que só água de pedra. Água não, é caldo de pedra. Meu amigo, tem que fazer isso é na Câmara e na prefeitura. Pra mostrar aos vereadores que vocês estão sendo penalizados com a decisão que eles tomaram. Com a decisão que a prefeitura tomou. E não o pessoal que precisa passar na estrada, meu amigo. Que não tem nada a ver. Tem gente que não sabe nem que essa mineradora existe aí. Aí essa pessoa é penalizada num negócio desse aí sem futuro. Olha que movimento. Pense que é gente. Pense que é gente. Não tem futuro não, meu amigo. Isso aí. Eu tenho informes, mensagens de pessoas de lá. Diz Alves Correia, isso aí não tem futuro não. Não chama atenção de nada. E eu estou vendo. E é mesmo. Não tem como. Só atrapalha. Mais ainda. A região. Principalmente o pessoal que vem pra lá e pra cá. Agora a mineradora está trabalhando. Tem gente entrando. Tem gente saindo. Mas a estrada que não tem nada a ver. Ah, com a mineradora aí. Olha isso, colhambação. Tem futuro não. Se fosse uma movimentação de todos que residem na região. Mas aí tem... Olha. Você conta nos dedos, meu amigo. Me desculpe. Eu sou a favor de um movimento reivindicatório. Sem violência. Mas onde tem que ser feita a reivindicação. No meio da rua, né? Vê se tem algum vereador aí. Vê se tem algum secretário municipal aí. Tá vendo, Neno? Não, Alves. Não. Você tá vendo? De forma alguma. Pois eu não tô vendo, não. Olha aí. Olha aí. Olha aí o movimento. E o pior de tudo, viu? O pior de tudo... É que quando o pessoal... Se junta assim... Mesmo com uma quantidade grande... Aí é perigoso. É perigoso porque quem vem de lá no carro... Você não sabe quem é ele. Você não sabe quem é ela. Se eu não me engano, foi em Maceió, Neno. Tem um problema em Maceió. Ou eu não sei. Eu vi ontem em um programa de televisão... Que no movimento dele... Foi em Maceió mesmo. Um médico... Um médico... Atirou... 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 De dentro do carro dele... Num movimento assim, desse... Nos manifestantes. Dois manifestantes foram... Baleados. Teve outro caso... Que vinha uma carreta... Quando o cara olhou assim... Um monte de gente fazendo esse negócio aí... Aí ele botou... A marcha mais forte... Com toda a carreira do mundo que vinha... E passou por cima. A gente viu isso na televisão... Não foi agora não, tá? Com o tempozinho. O pessoal onde ele batia... Voava que nem papel... Que nem papelão. Então, meu amigo... Esse negócio aí... Não dá não... Resultado não. E pode vir um doido desse... Que a gente não sabe... Não tá escrito na testa de ninguém... Que ele... É doido, maluco... Ou se está bêbado. Aí você fica no meio da rua. Aí passa... Um cara desse... Cheio de maconha... E aí a miséria... Acontece. Deus queira que não. Na nossa região... Não... Não se registre isso. Mas tem que ser feito um movimento... Não é aí. Não é aí. Não vai dar em nada, viu? Repara que eu estou dizendo... Esse negócio aí. E se der... É porque a imprensa... Eu divulguei... A TV Ops está divulgando aqui... E outros órgãos de imprensa... Vão... É... Publicar esse negócio... Pode dar por isso... Mas por essa besteira aí... Por esse foguinho aí... Eu não vejo muita tria não. Olha. Olha. Bota... Bota pau... Bota lenha na fogueira... Deus tomara... Que as autoridades competentes resolvam esse problema. Outro caso... Depois desse... Que nós estamos vivendo aqui na Anapiraca... E nas cidades... Lá mesmo em Craíbas... Coitado... Para que a casal... Tenha responsabilidade e respeito... Aos seus usuários... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei por que... Coitado Noé está sofrendo esse negócio... Porque... Foi... Na gestão passada... É... Inaugurada... Uma obra lá... Que... É... É... Foi feita no manancial... Que tem... Um... 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 Que... 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 Que me deram... A... 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 Alguns tópicos noticiosos... E hoje... Tem uma manancial... Que... E isso... Que porra é que está faltando em Giral do Pons... Em Giral? Não, em Giral não. Em Coité do Noé! Hã? Em Coité do Noé! Gary... Giral fica bem pertinho... Dos... Dos... Depósitos. Não, como é que o pessoal guarda a água da Casal Os tanques lá Que vem do Morro do Gaia Campo Grande Giraldo Ponciano e vem subindo para cá Eu esqueci o nome Esses tanques Que recebem água do Rio São Francisco A água é tratada E mandada aqui para nós Fica bem pertinho Ainda tem o sofrimento do povo Com a falta d'água lá No Giraldo Ponciano também Olha meu amigo Eu sei que é Uma falta De respeito total Deputados já estão sabendo disso Deputados estaduais e federais Senadores Governador Prefeitos E o povo Continua nessa ladainha De falta d'água Disseram Que o canal Esse canal que sai lá Do Rio São Francisco Aqui Para acudir o sertão alagoano Canal do sertão Vem até aqui Arapiraca O projeto é esse Mas no momento Se eu não me engano Só chegou lá em São José da Tapera São José da Tapera Ainda falta E outra Repare que esse negócio Vem rolando Há tempos Há tempos Há tempos Porra Eu vou morrer E esse canal Não chega Aqui na Arapiraca Tem que dar Satisfação ao povo Tem que botar essa porra Para andar Meu amigo Só chegou E olha que São José da Tapera Para cá Tem um monte de chão É ou não é Né? Tem um monte de chão E eu não sei não Onde é que nós vamos parar não Estou torcendo Estou torcendo Para que Essa situação Seja Normalizada Porque meu bichinho Minha bichinha Tá uma merda Tá uma merda Tá entregue As baratas Esse negócio De casal Esse negócio Desses estouros aí Você não vê Maceió Tá se acabando tudo Né? Por causa da salgema Depois veio Aquela outra Que tomou conta A Braskem Aí o chão Tá caindo todo E outra Tá desmoronando Pra dentro dele Porque tiraram Salgema De lá De baixo do chão Que o chão Não pode viver Sem esse Sem esse Esse Como é que eu posso Chamar Né? Sem esse produto Né? Com ele lá Que fortalece A terra Aí tira Pra vender A empresa Ganha dinheiro E aí Os bairros De Maceió Eu tenho certeza Que aquele bairro Lá Da avenida Da avenida Duque de Caxias Em Maceió Pendendo lá Para O pontal da barra Aquilo ali Tudo Porque Eu fui pra Maceió Várias vezes E de vez em quando Abri um buracão Lá Na avenida É Essa coisa Esse buracão Vem de efeitos Da falta Do produto Que estão tirando Lá da terra Aí veja Quem investiu Numa casinha Com tanto Sacrifício Empresários Que Fizeram Loja Padarias Mercadinho Se lascaram Tudinho Sabe por quê? Porque a empresa Não vai pagar Nunca O que o imóvel Vale Merece Manda um cara Fazer Vê aí Quanto é que dá Esse negócio Aí Aqui Tome E ainda diz assim Se quiser Receba Se não quiser receber Puta que pariu É assim Eu tô rindo aqui É pra não chorar É pra não explodir Aqui Mas que é Merda É Eita Jesus Vou fazer o programa Viu Pronto Falar Eu falei Falar Eu falei É por isso Neno Dessas falas Sim Estou falando aqui E tal Tá entendendo Aí eu tenho que andar de segurança É verdade Eu tenho que andar de segurança E segurança Bom Preparado Não é segurança Merda não Tá entendendo Como é que é a história Mandei Neno Um cara Amigo meu Fazer Exatamente Um curso De segurança Treinamento Treinamento Na Interpol É Na Interpol Lá nos Estates Né No FBI Aí Tá entendendo Como é que é Também Mandei Ele passou por lá Entendeu Eu sei Naquela região O pessoal É bem informado Sobre tudo Né Isso E Neno Ele fez uma demonstração Do que aprendeu Lá E aí É Naquela Naquela região Dos americanos Lá Tá preparado O bicho tá bom O bicho tá bom Repare bem Confira Pra ver se o homem Não tá bom Bora Viu aí mesmo Viu Ele deu a escorregadazinha Aí mas foi Foi Besteira Isso é besteira Parece que esse foi treinado Pelo seu Miag Não Foi não Isso foi pros Estados Unidos Seu Miag Eu mandei ele pra lá também Professor Miag Por isso que tem semelhança Nos golpes Sim Sim É verdade É verdade É amigo do Miag Vou mandar esse também Agora só depois que ficar bom Vixe Nossa Vixe Maria Ô Jesus Eu quero mandar um abraço aqui Agora É Pro Gil Tenório Ele que tá vendo a gente lá Em Olho d'Água das Flores Alô Gil Tenório Um grande abraço Por falar nisso Eu quero É agradecer as pessoas De Olho d'Água das Flores É de Galima Pessoal que tá acompanhando a gente Muito obrigado aí viu Pela força Tá entendendo Pois bem Quem vai tá aqui com nós Neno Quem No sábado que vem Quem Borba de Paula É não É inclusive Borba de Paula Eu falei com ele É inclusive Ele vai fazer uma apresentação No Forró das Veias Beleza Beleza Aí vai dar uma passadazinha aqui No programa derrubado Indete de Fortaleza É verdade Grande abraço Borba de Paula São 10h50 Atenção Vamos prosseguir Com o programa derrubado Eu não falei do IML não né Falei não Falou não ainda Vou falar agora No final de semana O IML O IML No final de semana Atendeu Aos seguintes registros Preste bem atenção Jé Denilson Ferreira De Oliveira 32 anos De Arapiraca Ele Vítima de acidente De trânsito Registrado Um corpo feminino Não identificado Veio lá De Água Branca No Sertão Das Alagoas Vítima De acidente De trânsito Severino De Oliveira Silva De 38 anos De quebrangulo Vítima De afogamento Mateus Mateus Oi Esse caso Aos lá Da cidade De Água Branca Eu tenho aqui A informação De que uma mulher Morreu em um acidente Comoto Na noite Deste domingo Próximo De uma localidade Conhecida Como Curva do S Na rodovia L145 Em Água Branca A vítima Foi identificada Como Edivânia Maria Silva Dos Santos De 27 anos Ela conduzia Uma moto Honda Pop 100 De cor preta E placa Oxn 3741 De Arapiraca Alagoas Quando por motivo Desconhecido Perdeu o controle Da direção Saiu da pista E bateu Em uma árvore Com o impacto A mulher Ficou gravemente Ferida E morreu No local Segundo testemunhas A vítima Foi vista Pouco antes Do acidente Conduzindo a moto Em alta velocidade Sem capacete E com sintomas De embriaguez Viu como é? Segundo as informações A vítima Uma garota Uma garota Trinta e poucos anos Né? 27 anos 27 anos É uma menina Olha aí Tá vendo? É lamentável Muito novinha Segundo as notícias Que nós temos aqui Como o Neno Acabou de Falar Apresentava sintomas De bebida De bebida De embriaguez Estava em alta velocidade E sem capacidade E sem capacete Ela estava com tudo Para morrer Entendeu? Outra coisa que eu quero Chamar a atenção Aí foi em água branca Eu quero mandar os meus votos De pesar Para a família Da menina aí Agora Agora na Arapiraca A gente vê isso De monte Inclusive Com pessoas Tanto homem Como mulher Que não sabem Ou que não sabem O homem não sabe Nem a mulher sabe Das leis do trânsito Eu dirigindo Aqui na Arapiraca Eu vi Muitas jovens Assim Menos Mais jovens Do que essa menina aí Me cortando Pelo Pela direita Entre eu Quer dizer Entre o carro Que eu estou dirigindo E o meio fio Meu amigo Aí geralmente O motorista Vem olhando Para o lado esquerdo É aqui Aí vem Um em passo aqui Você olhando Para cá Lado esquerdo Porque você sabe Que o lado direito Está coberto Aí de repente Aí você vê Pelo lado direito Vum E se eu tivesse Pendido Para o lado direito E aí Placas Indicativas Muita gente Não entende Não entende De nada Outros Que não sabem Ler Eu pelo menos A minha leitura É pouca Mas eu identifico Uau Uau É E U Tem gente Que nem isso Conhece É verdade Alves Inclusive É Um motorista De um carro Perdeu o controle Do veículo E bateu Na porta De uma loja Na rua 30 de outubro No centro Aqui da cidade Arapiraca O fato Aconteceu Na 30 de outubro No final Da tarde De sábado E no sábado Ali A pista Dá para Três É descendo Né Realmente E a tarde São três O trânsito é até Pequeno Naquela região É a tarde No sábado É a tarde Porque o comércio Está praticamente Todo fechado Aí o cara Tem três vias Ali Né Neno Isso Três vias Correto Ou duas Para descer Para descer São duas vias São três Não Pois é Aí o cara Sai Que peste Foi que houve Que ele foi Bater na loja Pelo amor de Jesus E um carro Praticamente Novo Né Neno Novo 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 Pois bem Aí Eu não sei Eu não estou dizendo Que o cara Que está dirigindo Esse carro Não sabe ler Não sabe escrever E não conhece sinais De trânsito Eu estou dizendo Que na terra Da gente Tem esse tipo De gente Que vários Acidentes Acontecem Porque As pessoas Que participam De alguns Não tem Conhecimento De causa Não sabem O que estão Fazendo Com a moto Na mão Ou com um carro Arriscado A matar A matar Pessoas Que não tem Nada a ver E tirar A própria vida Meu amigo Olha aí Graças a Deus Que não via Ninguém Na calçada Que não tinha Ninguém Na porta Da loja E em é o pessoal tá de carro, de moto não é só aqui não tomando cachaça enchendo o rabinho, o quengo de cachaça, com moto e carro os carros estacionados as motos na porta do bar né e aí depois, você vendo pega o carro e vai-se embora isso aqui na Arapiraca em Maceió eu vejo de Tuia e nas cidadezinhas pequenininhas que rodeiam a região da gente aqui no Agreste, Sertão e baixo São Francisco é complicadíssimo demais né, tem jeito não muito complicado, só Deus na causa só Deus na causa sim voltamos aqui eu tava no IML foi? isso pois é falando da menina, não foi? do corpo que até então aquela hora não havia sido identificado isso, de água branca e que agora a gente soube que a menina aí, a jovem vítima de acidente com moto a menina como é o nome dela veja o nome dela pra gente mais uma vez falar aqui porque no IML na hora que nós fizemos a carta da informação a gente não tinha o nome a identificação dessa menina aqui da moto lá de água branca enquanto você tá aí verificando eu vou passando pra mais uma pra mais um registro pra mais uma identificação aqui do Instituto Médico Legal de Arapiraca Severino de Oliveira Silva 38 anos esse veio de quebrangulo vítima de afogamento Mateus Romualdo dos Santos Silva do município de Teotônio Vilela vítima de acidente de trânsito senhores vejam que o trânsito senhores as senhoras vejam que o trânsito tá capeste matando gente todo dia aqui na região e nas cidades que circundeiam a terra de Mané André e a mulher Alves de Água Branca trata-se de Edivânia Maria Silva dos Santos de 27 anos pois não obrigado Nen outro corpo que quando nós fomos lá no IML não havia sido identificado Nen vê se você tem aí veio do município de Santana do Ipanema tem alguma coisa a respeito causa morte a esclarecer logo de manhãzinha quando a nossa reportagem esteve no Instituto Médico Legal Alves Alves a vítima lá que veio do hospital de Santana do Ipanema foi o comerciante comerciante que foi assassinado em Cacimbinha Cacimbinha vítima de arma branca inclusive Nenor ele é músico ele canta ele cantava fazia shows foi identificado como Tom Argival Araújo Barros ele foi executado a golpes de arma branca quando chegava no seu estabelecimento comercial uma padaria chegou ainda a ser socorrido com vida para o hospital doutor Reginaldo Rodrigues de Melo em Santana do Ipanema mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito e segundo as informações que eu tenho ele levou quando abria o estabelecimento comercial dele por trás umas duas pregadas de faca o indivíduo foi preso Nenor? foi preso foi preso o indivíduo o acusado não fugiu tem a identificação aí? não ele é conhecido apenas por Baião 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 e o Dorgival Araújo era casado e tinha três filhos além da padaria ele era conhecido na região por fazer apresentações musicais é como eu já falei aqui né então Baião arrochou a faca no cidadão aí infelizmente ele veio a falecer e o Baião foi preso agora até o momento a gente não sabe o porquê que o Baião investiu pesado contra a vida desse rapaz aí isso ele será ouvido em audiência de custódia e no mais tardar hoje à tarde ainda saberemos a motivação do crime Jamerson da Silva Timóteo 19 anos foi também para o IML foi removido da L220 na Arapiraca vítima de acidente de trânsito isso aqui foi foi no sábado né Jamerson foi sábado logo de madrugada logo cedinho de madrugada logo cedinho foi de moto né isso ele vinha numa cinquentinha em direção à cidade de Arapiraca e deve ter sido colhido por um veículo aí bateu no guarda-irreio né na parte central que divide o asfalto e faleceu entrou em óbito no local do acidente pois é não se pode entrar mesmo conhecendo das leis da sinalização com falta de atenção numa pista dessa principalmente essa pista duplicada aí que além de vir muita gente que você não sabe quem é você tem que prestar atenção em você e no que vem de lá de cá e se você for na contramão é pior ainda é pior ainda então meus amigos vamos cuidar né vamos cuidar pra gente não cair nessas viradas aí complicado demais a gente lamenta profundamente é a morte dessas pessoas um corpo feminino não identificado veio também de Teotônio Vilela esse não foi não identificado ainda não não mas nós tivemos conhecimento de que teve uma vítima em Teotônio Vilela que faleceu porque se engasgou se engasgou por conta do engasgo entrou em óbito vou confirmar aqui se trata-se dessa menina aí dessa garota que veio de Teotônio de Teotônio Vilela é os pais principalmente as mães tem que avisar para os filhos que a gente tem que mastigar o alimento né eu não sei se o caso dessa garotinha dessa garota foi isso aí mas eu conheço gente adulta que engole sem mastigar engole sem mastigar e cada taco de carne desse tamanho não passa na goela só se Deus disser passe mas se engasga olha o garfo e a faca é para você cortar a carne no pedacinho que dá para você mastigar e engolir você bota um pedacinho pode né olha não pode não pode aí você nem mastiga e se botar para engolir é perigoso é perigoso então os papais e as mamães vamos explicar para os garotinhos né eu tenho essa preocupação com a minha netinha com os meus netos aqueles que me rodeiam que convivem comigo dia a dia eu digo aí mastigue essa porra mastigue e o pedacinho você bote na boca aquele que você pode manusear ele para lá e para cá e sabe fazer com que ele fique só o farelo para você engolir junto com feijão e junto com a farinha no IML nós tivemos no final de semana os médicos José Cláudio e Guilherme Paiva e John Mark os auxiliares Felipe Maciel Graziele Almir Dayana Saniele Marcelo Pedro José Manuel Rodrigo José Maria Alessandra Janaína e Genilson pois bem esse pessoal foi quem fez o plantão no final de semana e tem esse esse pessoal aqui olha o doutor John Mark Pedro José Manuel Rodrigo José Maria Alessandra Janaína e Genilson esse pessoal vai assumir vai já estar no plantão e vai até amanhã sete horas da manhã esse é o relatóriozinho do Instituto Médico Legal que nós temos aqui Neno sim Alvus você eu eu quero avisar atenção minha gente olha eu preciso que você vá no meu Instagram que você exatamente me acompanhe eu gosto de ter você comigo me me acompanhando naquelas publicações que eu faço inclusive de sábado pra cá eu fiz duas publicações interessantes né quais foram inclusive eu já mostrei aqui no meu Instagram aí ô galera no meu Instagram aí vê se dá pra botar tem a dança o deputado Antônio Albuquerque dançando você já viu guerreiro já vi já vi vamos lá sim aí pronto esse aí esse primeiro aí atenção repare bem ó o homem é bom de ginga viu o homem é quantos quantos quantas visualizações tem ele aí deixa eu ver aqui 8.421 visualizações hein tá entendendo como é que é a história vamos agora é o Fernando a dança dos políticos agora é o senador o senador bicho dança pra caramba ó ó eu tô aprendendo a dançar com cola porque vou aplicar essa dança nos meus showzinhos derrubados agora vai 8.400 visualizações olha topado estourado né estourado estourado pois é aí veja bem entre essas e outras é deixa eu ver se tem mais alguma ah sim as recentes deixa eu ver não não tem mais não pronto eu só coloquei aquelas duas né no final de semana tem aquela ali mas é falando do programa da esculhambação que eu dei aqui essa a segunda aí não não essa não aí é é a esculhambação que eu dei aqui nesse pessoal daqui porque olha repare só um pedacinho rapaz isso é sacanagem rapaz olha se não quiser me botar nessa fuleiragem diga é eu aqui se não me botar na hora eu tenho responsabilidade com o povo rapaz vou vou isso é fuleiragem rapaz quase meia hora quase meia hora de atraso tá com meia hora pai quase de atraso peraí peraí isso não existe não não venha não não venha não que eu quebra a sua cara de murro viu tá entendendo como é que é a história nossa filho do crampo como é que máfia da peste é essa que máfia da peste é essa aí o pau quebra o pau quebra o pau quebra eu empurro aí dentro filho do crampo e o que e o que é que você quer olha aí olha aí a carra do cão devagar mas tá entrando olha aí é mas Neno sim nesse dia eu quebrei um monte de coisa aqui quebrou quebrou prejuízo fraco pensa é por isso que agora e essa tem quantas visualizações é essa daí tem quantas deixa eu me encostar aqui pra ver ô não tô enxergando não lá atrás ah tá aí lá atrás 924 visualizações mas já é uma boa porque já é repeteco né é verdade já tem quase mil né já tem quase mil pessoas que reviveram este momento maravilhoso tão maravilhoso que agora quando dá 10 horas eu quero ir embora eu vou escorrer foi um santo remédio foi um santo remédio eu tô até desligado tô até mijando às vezes pra falar em mijar sim aí de vez em quando vamos correr bora 10 horas santo remédio santo remédio foi bom demais pelo amor de Jesus então como eu tava dizendo se você quiser olha eu gosto quando você me acompanha pelo facebook pelo instagram inclusive nós estamos no ar agora ao vivo no instagram e pelo youtube no instagram é alves correia show tem o arroba né alves correia show agora tem também no facebook alves correia show também no youtube por favor me lembre aí no youtube grave aí que a minha cabeça é complicada demais pra gravar essas coisas no youtube alves correia é o derrubado é sei não é porque e quem faz essas coisas todinha aí são são pessoas que me ajudam sabe alves correia o derrubado oficial é isso aí tá vendo aí tudo sobre os programas que eu já fiz aqui tudo que que acontece que a gente tem condição de postar no youtube a gente vai e faz entendeu agora eu preciso que você se inscreva aí no youtube se inscreva porque dá dá mais disposição né é é espécie de de injeção né incentivo de incentivo eu preciso eu preciso eu preciso aí você é é se inscreve bate o sininho isso e dá o like dá o like dá o que né like é o dedinho assim pra cima joia é joia e pra balançar o sino é é só clicar no sininho é porque aí quando clica no sininho aí recebe todas as atualizações tá vendo você posta coisa nova é mesmo olha aí a pessoa já é informada não sabia não filho cranco pois fique sabendo agora viu então vamos lá olha 5 horas da manhã eu tô na rádio gazeta sai as 9 aí vem pra cá de 10 pro meio dia e 2 horas da tarde eu estou lá em Penedo na grande rio FM das 14 às 18 horas tem quem brinde pelo amor de Deus tem eu eu primeiro Deus me dá a força né aí eu quero o que eu vir de interessante nessa minha caminhada nessa minha jornada aí eu mostro pra você através das redes sociais entendeu ei olha tô esperando por você viu arrocha são 11 horas e 15 minutos agentes do terceiro batalhão de polícia militar prenderam neste sábado dia 5 um cara de 43 anos que estava pelado e fazendo gestos obscenos em ruas do bairro Nova Esperança aqui na cidade de Arapiraca o suspeito não teve a identidade revelada mas foi encaminhado para a central de polícia civil da cidade de acordo meus amigos com informações do terceiro batalhão de polícia militar este indivíduo teria se despido em uma calçada e passou a exibir os órgãos genitais para quem passava pela rua a polícia chegou até o cara após denúncia na própria população ou da própria população e quando os policiais chegaram perto do indivíduo esse cara estava louco não era possível né esse menino é doente é doente é doente é doente só pode ser doente mental aí disse quando a polícia chegou aí pegar assim olha aqui pense pense no juízo juízo fraco da porra eu caí da espaçonave só pode ter sido caiu da espaçonave meu amigo porque ele está balançando o pinto no meio da rua e para frente da polícia não pode pode não pelo amor de Deus 11 e 17 agora o sindicato rural de Arapiraca manda eu te dizer o seguinte que continua prestando com muito mas com muito gosto serviços na área rural através do Senar Alagoas concursos de profissionalização rural para homens e mulheres do campo serviços contábeis e jurídicos para os associados e prestação de serviços médicos odontológicos exames laboratoriais e de imagens também sindicato rural há 53 anos servindo ao produtor rural e toda a população alagoana sabe onde é que fica não sabe não pois eu digo calçadão do largo Dom Fernando Gomes número 23 no centro de Arapiraca agora são 11 horas mais 18 minutos daqui a pouquinho tem a hora e a vez do corno apaixonado mais uma história de corno apaixonado rolando para você aqui agora eu quero avisar para os caras que dirigem caminhões que hoje olha a superintendência municipal de transportes e trânsito SMTT implantou a zona de máxima restrição de circulação de veículos pesados que passa a valer a partir de hoje desde logo cedo né a mudança tem como objetivo melhorar o fluxo de pedestres transporte coletivo cargas serviços e informações e transporte individual na Arapiraca portanto tenha cuidado tem artérias dentro de Arapiraca aqui no centro que você que está com caminhão não pode entrar até as duas horas da tarde aliás até as sete horas da noite as duas horas da tarde é no sábado tá entendendo como é que é a história viu Neno isso agora o tempo é limitado é o tempo é como é Neno limitado tem o horário né que pode que pode entrar sim e sair do centro de Arapiraca no dia de hoje de segunda a sexta de sete até as dezenove horas e aos sábados de sete até as duas horas da tarde e pode trafegar olha aí a placa ou a faixa tá entendendo e essa essa essas faixas foram colocadas nas ruas é atendendo o decreto deixa eu ver foi quando eles começaram deixa eu ver já vinha há muito tempo aí explicando aos motoristas ou essas essas faixas já vinham há muito tempo explicando para os motoristas o motivo exatamente da proibição Deus permita que dê tudo certo atenção mulher contrata mestre de obras formado em curso pela internet atenção repare como foi bom e econômico o veridiano resolveu fazer uma reforma em casa e contratou seu chico fez o curso pela internet até o bicho passou o material assim não é muita coisa não é nada não vai sobrar material não que eu sou um cabo que não deixe material estragar na obra realmente eles estavam com as paredes tudinho até o teto meteu o cachinho em tudo que está canto e vai ser central da nossa porque vai ter tomado até umas horas e a mulher está tendo até um passamento está tão nervosa que está virando a câmera para um lado para o outro que não está nem acreditando pia mesmo no banheiro é quatro tomadas pia mesmo olha eita gota serena que a mulher está quase tendo um troço e o cabo tentando explicar eu não disse a senhora que eu não deixava estragar material meu filho o que eu vou gastar para tapar esses buracos dessas paredes vai ser o dinheiro de outra obra o senhor está radoido pelo amor de nossa senhora minha gente faça isso não olha quando for fazer uma obra contrata uma pessoa direitinho no contrato qualquer um para economizar não que o negócio sai assim o barato sai caro o caba achou que era central da dança para ligar todos os computadores da dança pia mesmo olha mini mas neno o pessoal você vê como o pessoal incompreensível sim isso aí é para evitar fazer gambiarra é verdade é para evitar fazer gambiarra dona maria cada coisa na sua tomada sim agora você já pensou a senhora numa tomada sua a senhora bota como é o nome daquele negócio como é extensão extensão que eles terem os tês aquilo ali incendeia pega fogo e para evitar esse tipo de coisa na casa da senhora o cara é quase um engenheiro isso aí estudou pela internet estudou pela internet o cara sabe tudo quase não você está diminuindo engenheiro ele é engenheiro você não viu ali a obra de arte ele fez o pitoco para acender a lâmpada e de banda botou agora o que adianta fazer só um buraco depois ficar escavacando a parede todinha depois aí ele fez uma série para deixar tudo certinho precavido pois é do ponto do ponto e aliás se você quiser o engenheiro aí é só falar com o Neno meu irmão que ele tem o endereço é verdade o telefone em contato é atenção tais precisando embelezar a sua casa com móveis arretados de primeira qualidade o seu lugar é na Jacuá Móveis Rústicos onde você encontra mesas cadeiras bancos e muitas opções de móveis personalizados de uma beleza arretada arretada olha não tem veja bem e é tudo em madeira legal vai olhar para tu ver sem compromisso a Jacuá Móveis Rústicos está na L220 no bairro de Santa Esmeralda em frente a unidade de emergência do agrédito então você fala com os amigos Pedro e Vitor através do telefone 999978524 999978524 eu disse atenção Jacuá Móveis Rústicos agora anote um jovem de 23 anos foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido violência doméstica desacato e resistência à prisão no bairro Zélia Barbosa aqui em Arapiraca segundo informações da polícia um indivíduo em um veículo Honda Civic de cor branca teria agredido a mulher dele a esposa com uma pistola e fugido do local deixando a vítima na calçada as guarnições foram até o local indicado para colher o depoimento da vítima quando um veículo com as mesmas características se aproximou o carro foi abordado e nele os PMs avistaram manchas de sangue o condutor informou que o automóvel pertencia a um amigo o agressor estaria na casa dele e teria pedido ajuda após confessar ter agredido a companheira com golpes de coronha de pistola diante das informações as guarnições foram para o endereço onde o possível agressor estaria com autorização do proprietário do imóvel que estava junto junto com as equipes as guarnições entraram na residência e logo avistaram o suspeito que tentou fugir pelo corredor jogando a arma nos fundos da casa da vizinha ele recebeu voz de prisão mas resistiu e desacatou a guarnição inclusive ferindo um dos componentes da equipe a arma foi localizada após buscas na casa da vizinha e após ser capturado o agressor foi levado a central de polícia e um boletim de ocorrência foi registrado a pistola calibre 380 com 16 munições também foi apresentada às autoridades policiais acaba valente aí é complicado com ronda civic na mão aí a pistola novinha em folha ele deu na cara da madame lá de pistola e ainda agrediu um policial foi e ainda deu umas porradas porque na matéria não botaram exatamente a força com a qual ele partiu para cima da polícia e se perdeu a cabeça doido varrido você quer fazer denúncias ou divulgar vídeos de resenha aqui no programa da gente manda aí um alô para nós pelo zap zap da tv ops que está aí na sua telinha o whatsapp está aqui 829 999 912 0024 829 9912 0024 ou então você liga 8231420803 8231420803 agora são 11 horas 28 minutos aqui em Alagoas quero mandar um abraço para o meu amigo doutor Samaique Lopes e dizer que viver é buscar meu filho viu minha filha eternamente uma boa visão por isso doutor Samaique Lopes o meu oftalmologista ele busca atender a todos os seus pacientes com responsabilidade e profissionalismo a Medicentro sua clínica de medicina avançada está na rua Fernandes Lima 274 no centro de Arapiraca vamos conferir um pouquinho mais dessa clínica que oferece o que de melhor existe em consultas cirurgias exames especializados laser e lentes de contatos vamos lá na clínica do meu compadre doutor Samaique a Rocha a Medicentro sua clínica de oftalmologia e medicina avançada do doutor Samaique Lopes médico especialista em cirurgia de catarata retina glaucoma e todas as doenças relacionadas a visão está em pleno funcionamento a Medicentro dispõe de um espaço amplo e aconchegante equipamentos modernos onde você realiza sua consulta e todos os exames necessários Medicentro o diagnóstico preciso da sua visão rua Fernandes Lima 274 no centro de Arapiraca com os telefones 35-22-34-24-9-99-00-14-14-14 pois é então se você ainda não viu de perto a categoria com que esse homem trabalha aí e a eficiência e a sabedoria você precisa ver de perto doutor Samaique Lopes atenção minha gente 11h30 agora e o calor continua braiando aqui na cidade de Arapiraca mais oi diz aí né Alves olha um acidente de moto ocorrido domingo né ontem dia 6 deixou um morto e um ferido na rodovia AL 110 no sítio Timbó zona rural de São Sebastião a vítima fatal foi identificada como José Neilton de Lima de 46 anos José Neilton estava conduzindo a moto quando colidiu com uma caminhonete ele teve a perna decepada foi levado para o hospital de emergência do Agreste aqui em Arapiraca onde passou por uma cirurgia apesar dos esforços da equipe médica a vítima morreu naquela unidade médica o garupa da moto que não teve a identidade revelada continua internado no hospital de emergência as vítimas eram de São Sebastião e trabalhavam em um estacionamento aqui na cidade de Arapiraca estás vendo como é que é a história olha deixa eu te dizer Neno rapaz olha eu 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 sei que quando o cara faz sucesso aí tem que se preparar com segurança e tudo bonitinho né isso mas segurança com aqua esse rapaz aí sem ter ninguém no local de chegada dele a segurança que ele está é realmente grande demais reforçada é reforçada é reforçada não precisa não ele com essa segurança toda sem ninguém o cara é precavido é é um cantor muito bom é o apelido dele é exatamente aí dentro hoje hoje pense no apelido agora o bicho é charmoso o bicho é charmoso pousudo tem uma dentadura legal ele mandou consertar os dentes mandou fazer branquinho tá entendendo não tem essa moda agora é verdade clareamento 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 é verdade aí ele mandou clarear um caminhar estiloso tipo atleta de futebol olha lindo lindo ô meu filho bota aí esse rapaz pra nós ver ele bora atenção é mais ou menos assim desse jeito oi repare pode botar o homem com segurança e tudo tá entendendo como é que é a história não encontrou não ainda não saiu do carro não cara senhor me ajuda a recuperar não ele tá num carrão no carrão bonito tá no grupo do programa tem um veículo assim tá o que tá no grupo tá no grupo tá no grupo tá entendendo como é que é a história tá num carrão ah vai pegar ainda né ah tudo bem então vamos aqui enquanto você vê aí e tem outro também aí um cara no posto naqueles postos agora eu acho que aqui não tem nada a ver com o Equatorial não não tem nada isso aqui deve ser um pessoal lá da Bahia mas eu vou mostrar eu vou mostrar pra você porque se a gente não mostrar né aí pode sofrer isso que a Bahia tá sofrendo né não cidadezinha da Bahia eu esqueci o nome vê aí o cara diz qual é o fio pra cortar ele disse esse preto pensa olha a foto agora você veja o preto que tem ali pra cortar uma amaranhada de fio é muito complicadíssimo demais vamos já chegou aí a imagem do cara do cantor pronto então vamos tá achando tá baixando tá baixando depois você veja o Barbosinha também viu que ele trouxe eu comi a jaca eu comi a jaca é do como é o nome do Damião Damião ô Damião daqui a pouquinho vou mostrar a sua jaca que eu papei lá do bairro Planalto não o Damião ele tá na fazenda dele lá na canafista ou não na bananeira 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 pois é eu peguei a jaca do caminhão meu amigo ô do Damião pensa numa jaca rapaz rapaz é uma jacona mas eu larguei-lhe a boca tá entendendo e agora jaca boa jaca mole boa viu Neno pois bem vamos lá tá aí já o cantor rapaz até nisso o cara tá rebolando pra entrar aqui no programa derrubado rapaz e aí O que impressiona é o assédio dos fãs em cima dele, né? É muito fã demais, amigo. Aí deu trabalho para a segurança. Eita, meu Jesus. Esse é topado. Nem eu, né? Nem eu. Pelo menos se fosse eu, tinha umas duas pessoas, né? Tá entendendo? No local do show. Mas ali, ele saindo do carro. Eu gostei dele saindo do carro. E quando ele sobe os degraus que fica, aí mostra os dentes. Ele bota os dentes para fora só para o pessoal ver a cor. E no show dele... Tinha mais segurança do que público, viu? O cara abre os bairros porque parece aqueles cabos aqui. Todo armado. Andam de academia toda hora, né? É verdade. Você sabe de quem foi aquelas botas? De quem? Do Carlinho Maia. Foi o Carlinho Maia, porque foi o aniversário do menino do... Do Lucas. Do Lucas. Aí o tema do aniversário do Lucas foi a selva. Selva, isso. Lembra? Tô lembrando. Aí o Carlinho Maia estava com uma botona bem grandona. Aí esse rapaz aí, aí dentro, foi lá e disse... Carlinho, rapaz, eu vou fazer um show, eu queria ir com essa botina aí. Carlinho deu de presente para ele. E beleza. Pois é. Sucesso, irmão. Sucesso. Homem que gastou todo o dinheiro que tinha no final de semana e está desesperado. Vamos verificar direitinho o caos. Senhor, me ajuda a recuperar, senhor, esses 300 reais que eu gastei na balada sexto e sábado. Eu postei tanta foto, senhor, com o uísque, com o Red Bull, com as bichinhas descendo até o chão. Gastei o dinheiro que eu tinha de pagar as contas segunda-feira, agora eu tô aqui no desespero. Nesse domingo, sem mais nem um real do bolso, o dinheiro nem meu. Era eu me empolguei, meus amigos, chamando pra beber. Fui pro barzinho, rachei três litros de uísque, as bichinhas beberam. Depois inventaram que a mãe tava ligando. Foram pra casa, ficou só nós três, um olhando pra cara do outro. Não arrumamos nada, senhor. E agora, o que é que eu vou fazer amanhã? Acorda logo cedo, esquentar a quentinha, botar na bolsa pra ir trabalhar em depressão, sem nenhum pau no bolso. Vou pegar o recibo da minha moto, que ainda falta 36 parcelas, e empenhar com aquele meu amigo que empresta dinheiro na amizade. 200 por 300, pra 30 dias. Esse lascou-se. Tá choradeira da pé. Esse lascou-se. Neno, aí o cara, as mulheres, quando o cara tá com dinheiro, né? Isso. Aí senta tudo na mesa. Aí pede logo uísque. É, o... Red Bull. Bebida pesada, Red Bull e tal. Naqueles meios, tira o time de campo. Aí fica só os machos. Bebo, um olhando pra cara do outro. Um olhando pro outro, com a cara de rapariga, de quenga, de um por... Pensa no traço, não? Vou, não. Na minha juventude, eu fazia diferente. Era diferente? Era. Na minha juventude, eu fazia, eu pegava uma. Sim. Tá entendendo como é que é a história? E na minha juventude, né? Sim, sim, sim. Hoje eu não tenho mais condição física de fazer isso. Aí ia pro motel. Aí tá certo. Ficava eu e ela, ela olhando pra minha cara e eu olhando pra dela. Aí tá certo. Tá entendendo? Agora eu ficar olhando pra caba de macho... Não dá certo. É? É só dar uma de otário. Você já fez isso? Não, 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 não. O cara ficava, perdeu o tempo na mesa de um bar. E tem cara que pega um monte de mulher, né? Aí quando o cara tá assim com um monte de mulher, tá dando uma de otário. Não, aí é o cabeça branca. Não, não pega ninguém. Não, o cabeça branca não pega ninguém, é só pagando. É só balão. É só pagando, dizendo eu sou gastosão. Eu sou gasto. É o gastoso. Gosta daquela música que diz assim... Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. É verdade. Eita, meu Deus do céu. Eu não entendi o que ele falou. E a jaca? Chegou a jaca? A jaca tá lá. Oi, atenção meus amigos. Eu comi a jaca exatamente... Do Damião. Do meu compadre Damião. Ô, jaca, boa. Boa. Dei uma butada pesada. Vamos ver. Olha. Zona rural de Elapiraca na Bananeira. Sabe aonde? No terreno do meu amigo Damião. Damião da construção. Figura bastante conhecida aqui. Isso aqui é do pé de jaca dele, viu? 19 quilos. Aqui é jaca que dá pra comer a família toda. Tô levando pro derrubado ao escorrer. Pra ver se ele é bom. Pra comer jaca, viu? Vai comer jaca até entupir. É grande, mamãe, a bicha. Pensa, bichão, de vergonha. Barbosinha. Boa, jaca. Passe lá em casa pra eu lhe mostrar o bambão. A jaca eu comi toda. A jaca do meu compadre, o Damião. Agora, Barbosinha. O bambão eu deixei pra lhe mostrar. Pra ser exatamente a prova de que eu comi a jaca do meu compadre, o Damião. E o bambão... Oi, tá lá o tamanho do bambão, Damião? Tá entendendo como é que é a história? Agora, falar em bambão, aí me lembra a jaca, essa comida toda. Tem também aqui um material, uma reportagem aqui, de piaba. Você ouviu essa história aí? O rapaz inventou de beliscar o prato da piaba. A piaba é mulher dele, né? É, é, é. Aí ela não gostou, não. Foi não? Ela foi beliscar e levou um desacerto. Foi não, rapaz? Foi, foi. O desacerto foi grande. Foi grande. O meus filhos aí da central de comunicação da TV Ops, vocês têm este caos aí em mãos da piaba? Se vocês estiverem, passem pra nós. Eles estão numa mesa, tá entendendo? Numa mesa, se deliciando. Eu não sei se é almoço ou jantar. Pois bem, vamos lá. Deixa eu dizer a hora certa pra você, viu? É não, né? Já? Já. 11h43. É rapidinho. Vige Maria. Como o tempo passa velho aí, mente. Eu nunca vi uma ligeireza dessa, primo. Pelo amor de Deus. O... Não contamos, não. Não? Não. Tá certo. Então vamos pra cá. Vamos pra Santana Center. Vamos lá. Vamos pra Santana Center. Atenção você que está aí vendo nós. A Santana Center tem aquele recadozinho especial pra todo mundo. Vamos lá. O que é que a Santana tem? Cama, pete, banho. Tem. Moda, um e sexo. Tem. Óbvio de eletro no México. Tem. Pente barato como ninguém. O que é que a Santana tem? Atenção! A Santana Center e a Gazin fazem dias 17, 18 e 19 de fevereiro o maior feirão de colchões da história de Major Isidoro e Batalha. São duas carretas com mais de 1.200 colchões com até 50% de desconto em até 15 vezes sem juros. Eu falei até 50% de desconto em até 15 vezes sem juros. E mais, estamos autorizados pela fábrica a cobrir qualquer oferta de qualquer loja do Brasil. Mega Feirão Santana Center Gazin. O melhor colchão do Brasil, pelo menor preço do Brasil. Exclusivo para a loja de Major Isidoro e Batalha. Grupo Santana Center. Muito mais Alagoas. Muito mais você. Viu aí, Neno? Gostou, Neno? As informações são realmente legais aí. Muito bom. De Santana Center. Aproveite, inclusive, o mega feirão de colchões Gazin que acontece nos dias 17, 18 e 19 deste mês de fevereiro. Bem, exclusivo nas cidades de Major Isidoro e Batalha. As ofertas contam com até 50% de descontos e parcelamento em até 15 vezes sem juros. É o melhor colchão do Brasil, pelo menor preço. Grupo Santana Center. Muito mais Alagoas. Muito mais você. Agora, atenção. Ei. Deixa eu ver aqui. 11h46. Um jovem, um jovem motociclista. Identificado como Jamerson da Silva Timóteo, de 19 anos. Ele morreu, esse rapaz. Olha ele aí. Morreu. Morreu em um acidente na manhã de sábado, na L220, próximo ao sítio Bom Jardim, na Arapiraca. De acordo com informações, ele guiava uma moto cinquentinha e pode ter perdido o controle do veículo ao tentar fazer retorno na rodovia. Outra hipótese é de que Jamerson tenha sido atingido por um veículo. O jovem se chocou contra uma mureta que separa os dois sentidos da via. O impacto foi tão forte, mas tão forte, que o rapaz aí teve um dos braços arrancados, decepados. Ainda de acordo com as informações, Jamerson morava no povoado Mamoeiro, na cidade de Limoeiro de Nadia. Não é na cidade, é um dos povoados da cidade de Limoeiro de Nadia. O batalhão de polícia rodoviária BPRV esteve no local. Pois bem, é lamentável. Nós, inclusive, já falamos desse assunto aí. Cara novo, rapaz, está vendo? Olha, aqui também tem a imagem dele, infelizmente. Agora me... Hein? O frio da piaba. Ah, então vamos lá. Vamos ver a história da piaba, a confusão que deu porque o cara meteu a mão no prato dela. Vamos lá, atenção. Você fez batata frita pra você e não fez pra mim? Você comprou a batata e eu fiz pra mim porque eu comprei com meu dinheiro e fiz pra mim pra eu comer. Mas também você não sabe que eu gosto de batata frita também. Quando você passar a comprar, eu faço pra nós dois. Enquanto você não comprar, eu compro sozinha. Bicha, ruim que deu uma. Não, não ouze. É porque eu gosto de batata... Eu gosto de batata frita. Bote, bote o meu prato. Já comi. Vomite. Vomite. Vomite, bote. Você quer que eu vomite aí? Bote, bote o meu prato aqui. Não pode, eu vou no meu prato. Não pode. Dote, volta. Eu já engoli. Eu já engoli. Quer ter uma mulher dessa aí, olha? Eita, meu Cristo do céu. Ave Maria. Mulé braba da peste. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Amém. Hein? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Meu Deus, livrar-se eu dessa situação. Graças a Deus que a minha, de hoje, não faz essa média com eu. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Jesus. Oh, Deus do céu. Atenção, atenção. Olha, oh, meu filho, oh, minha filha. Ano novo premiado é no supermercado São Luís. Estás entendendo como é que é a história? Compra, compre a partir de 70 reais e concorra a quatro vale-compras no valor de 500 reais e 12 prêmios incríveis. São quatro airfryers, dois, ah, dois, não, duas geladeiras, cinco fogões e um televisor de 42 polegadas. Um desses prêmios pode ser seu. No supermercado São Luís você tem 16 motivos para ser feliz e economizar. Adquira pelo site o aplicativo e ganhe cupom em triplo. E outra coisa, lembrando que você tem mais um sorteio neste dia 25 de fevereiro. Se ligue, quanto mais você comprar, mais chances você terá de ganhar. Vamos lá, supermercado São Luís. Eu estou com tudo aqui no supermercado São Luís. Está acontecendo a promoção um ano novo premiado. Quanto mais você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Se você comprar pelo site ou pelo aplicativo, você recebe cupom em triplo. Todos os dias temos ofertas no horti, no açougue, na padaria, no restaurante. Então vem pra cá, vem conferir as novidades do supermercado São Luís. É, eu tenho dito aqui todo dia. Eu só faço compras no supermercado São Luís. Agora atenção, minha gente. Ei, Clube Turismo mandou dizer pra você que em Fernando de Noronha, fica aquela praia considerada a praia mais bonita do Brasil. É a Praia do Sancho. Um paraíso de água cristalina, peixinhos coloridos, tartarugas marinhas e corais. Confira os pacotes na Clube Turismo e garanta a viagem dos seus sonhos pelo precinho que só a Clube Turismo garante a você. Mais informações? Entre em contato com a Clube Turismo pelo telefone, o zap zap 82 9-9101-4827. 9-9101-4827. Beleza, eu falei? Clube Turismo. E atenção. Ei, pessoal do Master aí, ligeirinho aí. Lá no programa Derrubado aí, pra onde a gente manda as mensagens, tem um pessoal aí comigo aí de foto que os internautas estão solicitando que eu identifique aí esse pessoal que fazia parte da banda derrubada, tá entendendo? Pronto, deixa eu dizer aqui. Essa, essa aqui, que tá com, no canto, né, no canto do televisor pra você, no canto direito. É a Clésia. Depois vem a Adriana, cantora. Depois vem o papai aqui, cabeça branca. Essa outra é a Vânia. E essa menina, essa morena, é a Leia. Tá tudo casado aí, viu? Tudo casado aí. Tá entendendo como é que é a história? Já o pessoal pediu pra que eu as identificasse. Mandaram a foto aqui. Não sei onde foi que esse povo conseguiu. Essas meninas faziam parte da banda derrubada do Alves Corrêa. Pronto, já fiz a apresentação. E vamos lá. Muito obrigado aos meninos aí do Master, aqui do programa Derrubado, da TV Ops. Agora se ligue nessa dica. Comercial Motoshow Peças. É importante essa informação. A maior e melhor loja de peças para motocicletas. A Motoshow Peças está com promoções imperdíveis durante todo este mês de fevereiro. Confira agora, meu bichinho, minha bichinha. Atenção, lojistas, mecânicos e borracheiros. Façam as suas compras na melhor de Alagoas. A Motoshow Peças Distribuidora. Essa sim tem produtos variados com qualidade e marcas famosas como, por exemplo, Michelin, NGK, produtos T-Show e muito mais. A Motoshow Peças tem lojas em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova, Maceió e atende no atacado e no varejo. Mais informações, ligue 3521-6364. Quero mandar um abraço para a Thelma Cabeleireira. Ela esteve aqui e disse que o estúdio da gente, o estúdio aqui do Programa Derrubado é lindo. Muito obrigado, Thelma. Eita. Me dê, me dê, me dê. Dê licença aí um instantinho, viu? Eu vou fazer xixi. Eita. Jesus, isso é que é alívio. Eu estava já me mijando. Aí o pessoal me deu essa, esse espaçozinho. Tá bom. Eita. Tem que aliviar completo, né? Deixa eu abutuar aqui para a gente se ir embora. Ui! Ih, não quer abutuar? Pronto. Abutou. Meus amigos, depois dessas zoadas todas que nós fizemos aqui, depois daquela mijadinha, um peidozinho ali, o taco lá, eu vou aqui. Não demoro muito, não. Para depois a gente trazer a hora e a vez do corno apaixonado. É ou não é, meu filho? Hoje a gente volta já. Perfeitamente. Bora! E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças. É o caminho certo. Rua São Francisco, mil duzentos e noventa e três, no centro de Arapiraca. O telefone é o trinta e cinco, vinte e um, cinquenta e nove e quarenta e dois. A Medicentro, sua clínica de oftalmologia e medicina avançada do Dr. Sam Mike Lopes, médico especialista em cirurgia de catarata, retina, glaucoma e todas as doenças relacionadas à visão, está em pleno funcionamento. A Medicentro dispõe de um espaço amplo e aconchegante, equipamentos modernos, onde você realiza a sua consulta e todos os exames necessários. Medicentro, o diagnóstico preciso da sua visão. Rua Fernandes Lima, duzentos e setenta e quatro, no centro de Arapiraca, com os telefones. Trinta e cinco, vinte e dois, trinta e quatro, vinte e quatro e nove, nove nove zero zero, quatorze quatorze. O que é que a Santana tem? Cama, pete e banho? Tem. Moda, homissex? Tem. Óbvio de eletrodoméstico? Tem. Vente barato como ninguém? O que é que a Santana tem? Atenção, a Santana Center e a Gazin fazem dias dezessete, dezoito e dezenove de fevereiro o maior feirão de colchões da história de Major Isidoro e Batalha. São duas carretas com mais de mil e duzentos colchões, com até cinquenta por cento de desconto, em até quinze vezes sem juros. Eu falei, até cinquenta por cento de desconto, em até quinze vezes sem juros. E mais, estamos autorizados pela fábrica a cobrir qualquer oferta de qualquer loja do Brasil. Mega Feirão Santana Center Gazin, o melhor colchão do Brasil, pelo menor preço do Brasil. Exclusivo para a loja de Major Isidoro e Batalha. Grupo Santana Center. Muito mais Alagoas, muito mais você. 2022 já começou com tudo aqui no Sintemercado São Luís. Está acontecendo a promoção um ano novo premiado. Quanto mais você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Se você comprar pelo site ou pelo aplicativo, você recebe cupom em triplo. Todos os dias temos ofertas no orde, no açougue, na padaria, no restaurante. Então, vem para cá, vem conferir as novidades do supermercado São Luís. Atenção lojistas, mecânicos e borracheiros. Façam as suas compras na melhor de Alagoas. A Moto Show Peças Distribuidora. Essas sim têm produtos variados com qualidade e marcas famosas, como por exemplo, Michelin, NGK, produtos T-Show e muito mais. A Moto Show Peças tem lojas em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova, Maceió. E atende no atacado e no varejo. Mais informações, ligue 3521-6364. Atenção proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças. É o caminho certo. Rua São Francisco 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 3521-5942. Rua São Francisco 1293, no centro de Arapiraca. Hello! Agora estamos aqui rapidinho com a segunda parte do programa, quando apresentamos a Hora e a Vez do Corno Apaixonado. Que beleza! E a Hora e a Vez do Corno Apaixonado, para quem não sabe, eu quero dizer, tem o patrocínio exclusivo de Rolintu, por onde você viaja, tranquilo, nas nuvens, sonhando, vendo estrelas. Com Rolintu, você vai viajar legal. Rolintu, traz agora a oração de São Cornélio para livrar nós dessas coisas aqui, de Gaia. São Cornélio, não sou boi, não sou carneiro, nem tão bem diabo, sou apenas mais um conformado. Ah, São Cornélio, fazei com que eu sempre seja corno, se for, que não saiba. Se souber que não veja, se eu ver que me conforme, e que quando eu bater na porta da frente, que ele saia pelas dos fundos. Se não tiver tempo dele correr, que façemos um acordo, para que nunca cheguemos juntos no mesmo horário. Ah, São Cornélio, fazei deu um pano de cuscuz, para abafar tudo. E agora, caríssimos ouvintes, caríssimos telespectadores, vamos à cartinha que me foi enviada para que nós façamos a apresentação aqui no programa Derrubado. Eu quero mandar um abraço para a nossa ouvinte e telespectadora também, a Márcia, do Jardim Tropical. Ela disse que assiste o programa da gente todos os dias. Alô, Marcinha, em Palmeira dos Índios. Grande abraço. Alô, Patrícia e família. Um abraço também. Quem também está vendo nós agora e está aqui visitando a mãe, a Dona Oscarina, lá no Limoeiro de Anadia, é a minha cunhada Neide, para quem eu quero mandar um abraço bem forte. Aproveito ainda e cumprimento a Nara, que é a irmã dela, e a Gedalva. Sou irmã, né? E a minha esposa está vendo eu também, a Giselda. Ela fica aqui na cozinha e me vendo, para que, se por acaso eu fizer alguma merda, ela vem e me dá uma correção. Está entendendo como é que é a história? Vamos à cartinha de corno agora. Hélio Diniz foi quem escreveu. Residente no sítio Cangandu, zona rural aqui da Arapiraca. Alves Corrêa, boa tarde. Um tratorista aqui da região de Arapiraca recentemente carregou a minha esposa Lucimara. Eu já estava desconfiado há bastante tempo, Alves Corrêa, que esse tratorista, fio da peste, vivia de safadeza com a Lucimara. Uma vez eu cheguei em casa e percebi que tinha levado ponta. Eu havia chegado mais cedo do trabalho e quando a Lucimara ouviu a zoada da minha moto chegando, Alves Corrêa, mandou o cara correr para o fundo do quintal. Ela veio correndo vestindo a roupa para me receber pela porta da frente enquanto ele corria pela porta de trás. Quando eu saí no faro procurando o fio de uma égua, Alves Corrêa. Ele já vinha vindo do fundo do quintal segurando uma galinha na mão. E nessa hora, toda sem graça, a Lucimara falou, Nego, o divino véio, trouxe uma galinha que eu encomendei a ele. Aí você acerta, viu? A galinha custa setenta reais. Alves Corrêa, a galinha que o divino véio estava segurando nas mãos nem era dele. Acredite, a galinha já era minha. Tudo não passava de uma farsa para me enrolar. E resumindo a história, meu amigo, pelo grande amor que eu tenho a Lucimara, eu tirei por menos. Fingi que não estava entendendo nada e ainda paguei setenta reais pela galinha que já era minha. Durma com a conversa dessa. E ontem, Alves Corrêa, esse mesmo tratorista miserável e desgramado carregou a minha mulher e eu estou desesperado sem saber o que fazer, pois quero a todo custo a Lucimara de volta. A grande verdade, Alves Corrêa, é que nessa vida quem muito ama muito sofre. E para terminar a minha carta, eu gostaria de ouvir no seu programa o cantor Maurício Reis Aprenda a Coração. Muito obrigado pela atenção, Alves Corrêa, e tenha uma boa tarde. Vamos lá, vamos atender ao Hélio Diniz, mais um corno que manda para a gente a história dele com Maurício Reis. Aprenda a Coração na Gaia. Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela Você, meu coração não aprendeu Que ela só quer maltratar você Tá lhe machucando toda hora Não chore por quem não lhe dá prazer Aprenda a Coração ser mais você Não seja escravo da ingratidão A gente por amor também aprende Que às vezes é melhor a solidão Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela Bate Coração Você, meu coração Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela Bate Coração Pode quebrar minha costela Bate Coração Me mate de amor por ela E assim, meus amigos Nós atendemos ao nosso Hélio Diniz residente no sítio Cangandu Zona Rural da Arapiraca que pediu o Maurício Reis para cantar Aprenda Coração depois que contou a história da sua carta Quero aproveitar e pedir para as pessoas que estão escrevendo para nós a historinha de cor Oh, meus filhos Olha, minhas filhas vamos fazer para melhorar aqui a nossa vida a cartinha com a letra de imprensa viu para não trazer garrancha aqui para nós não ficar tentando adivinhar aqui na leitura do negócio colabore que a estrutura aqui do programa derrubado é bem pouquinha esta sequência vai voltar amanhã neste mesmo horário neste mesmo programa nessa mesma estação mas não desligue não que a TV Ops tem uma programação realmente espetacular para você ver e vibrar agora eu vou viajar para Penedo vou vou passar em casa primeiro para pegar uma papinha né ainda tem o resto da jaca de ontem aí depois desse papel Penedo faço o programa das duas até as dezoito ao vivo não é gravado não amanhã de manhã é na gazeta cinco horas até as nove e depois das dez é aqui tudo isso com a benção de Deus porque só ele é quem pode me autorizar a fazer essa peregrinação um abraço o programa fica por aqui também até amanhã se Deus quiser com mais uma festa derrubada aleluia Muitas coisas né o Brasil tem diversidade muito grande no Brasil norte, nordeste quando você viaja você experimenta cada coisa eu acho que a diversidade é a gente tentar fazer coisas diferentes com produtos que às vezes nem usamos acho que eu tento buscar um pouquinho isso daí trabalhar com uma coisa sazonal também brincando com isso e a gente tem muito